Salve galera, beleza? Alex, Dex na área. Então galera, estou aqui iniciando no meu canal mais uma área que eu curto muito, que é a área de games, certo? Eu vou estar postando sobre jogos de smartphones, jogos de computador, certo? E hoje eu vou estar mostrando aqui, eu vou estar fazendo um pequeno review desse controle aqui, esse daqui cara, é o controle IPH9068, certo? Comprei esses dias porque eu uso muito o celular para jogar, cara, sempre gostei, certo? Jogo bastante, faz bastante tempo e agora no meu canal eu vou estar falando sobre games também. Eu vou estar criando uma playlist, certo? E ali eu vou estar colocando sobre esses assuntos. Então vamos aí galera, um pequeno review aqui, já faz poucos dias que eu estou com esse controle aqui, recomendo muito. Esse é um controle, como eu falei, IPH9068, ele serve para você jogar usando o celular, certo? O celular, ele é compatível com o Windows também, todas as versões do Windows, desde o XP até o Windows 10, que é o mais recente. E é compatível com Android, smartphones Android e smartphones da Apple. Compatível com tablets Android e com os iPads também. Na caixinha galera, vem poucas coisas, vem o básico mesmo. A caixa, obviamente, do produto, aqui mostra as especificações, certo? É um controle muito bom, depois que você acostuma jogar com ele, porque é um pouquinho diferente, né? Você tem que levar alguns dias para acostumar, mas compensa. Vem aqui o manual, ele está todo em inglês e chinês, certo? Mas é muito fácil de utilizar, muito fácil de entender, é bem intuitivo. E aqui o principal galera, vou deixar o manualzinho aqui. O principal é o controle. Vamos tirar ele aqui da caixinha que ele vem. Eu uso até a caixinha aqui para guardar ele, certo? Como pode ver aí galera, é um controle que lembra muito o controle do Xbox 360, certo? É no padrão do Xbox 360 e ele funciona via Bluetooth e via cabo USB, no caso para você estar jogando seus jogos favoritos aí no seu computador, certo? Você liga o cabo USB, dá para usar ele também no computador via Bluetooth, se o seu computador tiver Bluetooth Ou se você tiver aqueles dongle, que é aqueles adaptador Bluetooth via USB, já testei aqui em casa e funcionou muito bem. É um controle muito bacana, recomendo, demais, certo? Essa empresa Ipegan, ela tem vários modelos, entendeu galera? E eu vou estar mostrando aqui, bem rápido, como você utiliza ele com o smartphone. Eu comprei por mais motivos, assim, para usar no smartphone mesmo. Ele abre aqui, ó, certo? Ele abre e fica assim. E aqui você coloca seu smartphone. Aqui galera, ele cabe um smartphone, até um phablet, né? Ou então um pequeno tablet também. Você vem aqui, ó, seu smartphone, meu smartphone é um Samsung Galaxy S7, flat, certo? Você vem aqui, ó, bem fácil de colocar ele aqui. Você vem e pronto. Bem simples. E ele fica assim, ó, você utiliza ele assim. É muito bom. E eu acho muito bacana para jogar. Nos primeiros dias você pode, assim, estranhar um pouco. Deixa eu desbloquear meu smartphone aqui. Pelo digital, né? Tá desbloqueado. Tem gente me chamando aqui no Facebook e depois eu respondo. E é bem simples, galera. É, recomendo. Ipegan 9068, certo? Esse eu comprei pelo Mercado Livre. Saiu por R$ 88,00. Eu creio que compensa muito, viu? É, recomendo para quem gosta. Testei no meu notebook também. Ficou muito bom. Eu joguei Need for Speed. Joguei The King of Fighters 98. E achei bem bacana. Então, galera, eu vou estar postando mais vídeos aí. Tem um jogo aqui que eu estou muito... Que eu estou jogando muito esses dias. Que é o Free Fire. Free Fire. Muita gente está jogando. Free Fire. Via smartphone, certo? Esse aqui é o primeiro review. Breve review. Eu vou estar conectando ele aqui via Bluetooth. Bem simples, galera. Você vem aqui no seu smartphone. Habilita o Bluetooth, obviamente. Tá lá. Aqui no smartphone, no controle, no joystick, você aperta o botão Android, segura e o Home. E ele vai ficar piscando esses ledzinhos aí. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Pera aí. Tá piscando aqui. O smartphone já achou. Você clica. E ele vai aparecer aqui conectando. Não sei se a imagem está boa. Porque essa câmera aqui, ela não foca muito. Entendeu? Mas está conectando aqui, ó. Demora um pouquinho mesmo. Normal. Aí, ó. Apareceu ali para me confirmar. Se eu quero mesmo. Aperta OK. Beleza. Pronto. Já está pareado. E aqui, galera. Não sei se vai dar para perceber, ó. Já estou controlando, certo? Olha lá minhas mãos. Estou controlando lá, ó. Já pelo... Olha lá. Estou mudando. Já pelo controle aqui, ó. Certo? Então, galera. Esse aí é o primeiro vídeo que eu estou falando sobre games aí. A gente vai melhorando, certo? Espero que vocês gostem. E depois eu vou estar fazendo uma... Uma partida de Free Fire. E eu vou estar gravando aí. Mostrando para vocês o jogo. Quase todo mundo deve conhecer, né? É um jogo que está bem famoso. E é muito bacana. E eu estou aprendendo ainda a jogar. Mas já dá para jogar bem. Certo? Então, valeu, galera. Espero que tenha gostado. Se tiver dúvidas sobre esse controle, deixa aí nos comentários. Eu sempre respondo, certo? Se tiver dúvidas aí, eu vou deixar na descrição o link do Mercado Livre onde eu comprei esse controle, certo? Compensa bastante. Então, grande abraço. Alexdex na área. Iniciando aí nos games. Iniciando não, né? Eu já jogo faz tempo. Grande abraço. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho